É galera, agora é oficial, estamos indo embora da Casa do Lago, essa é a última visão, tanto minha como do Renan, que... Ó, de acordo aqui ó, com a página 74, sua moto foi encontrada a 5 metros, não presta mais. Gente, agora é dois desafios, né, dar adeus à Casa do Lago, onde foi momentos inesquecíveis, né, coisa tipo que a gente vivenciou, tô com um aperto no coração, mas também com muita felicidade de ter feito tudo que a gente queria ter feito nessa casa. Mano, essa casa vai deixar saudade. E assim, tô indo embora com um grande P.O., né, ó, vocês podem ver, vocês... Editor, põe aí uma cena do que o Renatinho fez com a minha R3. E agora começa o grande desafio no qual, meus amigos, eu tô com o coração a mil, é... Eu tô com muito medo de andar com a minha moto, porque parece que eu não conheço mais ela, ela até tá com pano em tudo, é fiação. Só que assim, ó, tá andando, ela tá fufando, só que tem umas coisinhas aqui que eu tenho que tomar cuidado, então por último com eu e o Renan pra gente voltar. Só ficou os últimos sobreviventes, agora os dois é a marra. Então pra começo, eu andei com ela aqui em Porto Rico, dei umas voltas pra testar, e o que que eu senti? Ih, galera, vocês estão acompanhando o vídeo, deixa eu falar uma novidade aqui do YouTube, né, eu sempre tô comentando aqui com vocês, se vocês estão acompanhando, que temos uma nova modalidade aqui no YouTube, que é o YouTube Shopping. E nada mais, nada menos, é que você consegue fazer compras por aqui. Então é o seguinte, aqui no meu lado esquerdo vai ter uma aba escrito, ó, ver produtos. É muito simples, é só vocês clicarem, que nele vai aparecer os produtos que eu mesmo escolhi, pra vocês poderem analisar. E gente, pode ser isso, ou pode ser qualquer outra coisa. Se vocês tiverem precisando de alguma coisa, é só ir lá na aba de pesquisa, por exemplo, a tênis não sei do que. Você vai lá e vai mostrar pra vocês os melhores preços. Então esse é o melhor, você consegue comparar e ver onde tá mais barato. Então esse é muito bom, e o melhor de tudo é que a gente não sai do YouTube. A gente continua assistindo nossos vídeos aqui, então essas duas junções não tem nada melhor. Então me deixa aqui nos comentários o que vocês acham, ou se vocês querem que traga outras coisas. E assim, eu já tô fazendo as minhas compras, meus amigos, porque a minha moto vai precisar de uns retoques, viu? E é isso, bora pro vídeo. Eu senti, amor, que o ABS liga e desliga. Tá, o ABS tá com um contato, algum sensor? Então, ele liga e desliga, então ele freia, solta, freia e solta. Então é uma coisa que eu tenho que tomar cuidado. Meu painel tá todo engiagado. Agora o painel soou de vez, né? E o óleo, amor, cadê o óleozinho? O óleo é do outro lado. O óleo, vamos dar uma olhada no óleo, porque o Renan disse que é bom... Nossa, você acha que é bom trocar, né? Olha o visorzinho aqui, olha o óleo. Eu vou deitar aqui e o óleo vai aparecer, ó. Tá pegando aí na câmera? Ah, tá, tá sim. O que você acha que não tá bom? É, o óleo, tipo assim, é bom trocar um pouco, né? Porque... Trocar mais uma vez antes a gente... É que é bom que limpa no meio do caminho, já aproveita e já limpa, né? Tá bom. Foi feito duas trocas de óleo, então a gente vai parar pra trocar. É isso. Vamos partir? E desar pra não dar nenhuma pane, né? Nenhum sensor. Igual eu falei, acho que de começo a gente vai ter que ir uns 80, 90, amor. Até eu pegar o costume pra dar mais nessa moto. É, mas é bom, vamos nessa velocidade mesmo, de boa, sabe? Vamos pegar um... Então a faia, uma ABS aí, sei lá. É, não. O Renato disse que eu posso confiar. Pode sim. Mas eu não confio, eu tenho medo. Mas não vem de boa, ainda os farolzinhos, ó. Tá tudo lascado. E bora pegar a estrada. É isso, galera. Agora, oficialmente, é um adeus. Portas trancadas. Ai, gente, calma. Agora vai. Nossa. Agora sim. Portas trancadas. E momento de ir embora. Tchau, casa. Pareceu aquele filme de terror que está atrás de mim. Vambora. 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 Partiu. Entregar essa chave, ó. Renato e Garcia. Mais um sonho. Concluído com sucesso. Nossa, não dá nem pra acreditar, viu? Nossa, não dá nem pra acreditar que eu vou andar nesse trem aqui. Meu Deus. Morso, tá levando a mudança inteira. Caramba. A gente vai parar ainda pra tomar um café. Nossa, que sentimento, viu? Caramba. Vambora. Oi, vamos ficar mais dois dias? Não. Chega. Tô indo maquiar muitos dias. Vamos. Ai, que dor no coração. Tchau, casa do lago. Tchau, Porto Rico. Porto Rico. Isso não é um adeus, tá, gente? Com certeza não é um adeus pra essa cidade linda. Hã? Dá vontade de me dar uma adeus. Dá vontade. Como eu falei, não é um adeus, mas é um adeus pra essa casa. Pra tudo que a gente viveu. Ali sim é um adeus. Então, mais pra Porto Rico, não. Aqui é só o começo de um sonho, de uma história. Quem sabe um dia eu consiga ter uma casa aqui. Porque, meus amigos, essa cidade aqui não tem nada melhor. Sério, é um dos lugares mais bonitos que eu já conheci. Tá em constante crescimento. Se um dia abençoar e eu puder construir minha casinha aqui também, vou... Nossa. Construir uma casa igualzinha aqui, pra mim vai ser um sonho realizado. É isso. Agora vamos achar as últimas coisinhas. Pra gente pegar. São 300 km de volta. Que Deus possa proteger todo o nosso caminho. Entregar na mão de Deus. Vamos bem de boa, como sempre. E é isso. Partiu. Bora, então. Renanzinho. Levando todas as traias de coisa. Sério, que possa vir coisa melhor agora. Que a gente vai sempre estar aprontando. Esse é o legal da gente. A gente sempre está aprontando, fazendo coisas diferentes. E agora não seria diferente. Aprontando coisas diferentes? Coisa diferente? Agora vamos trocar. Olha. Vamos lá. Vamos lá. Olha o trampo. Ai, meu Deus. Morreu. Deixou. Pra nós ir seguros, né? Tem de boa. Tá branco, óleo de água. E olha aqui. A gente tem aqui. Olha o adesivo que não encontrou. Do caçador, né? Vem na piscina. Tudo que é lugar, né? Que legal, né? Isso é massa de ver. O Felipim já deixou sem arruela. Tá sem arruela? Agora eu achei que ia estar mais branco. Essa mó caiu na piscina. Mas caiu dentro mesmo da piscina. Deixa eu ver o óleo. Tá bem branquinho. Vem lá, vem lá perto. Esperar, caiu. Tá amarelo? A gente trocou uma vez o óleo. Trocou duas. Ai, gente. Valeu. É, meu Deus do céu. Tá bom, amor. Pelo menos agora vai lavando o motor no caminho. Mais? Lava mais? Olha lá o branco agora. Tá saindo branco. Ah, tá, tá, tá. Aqui, ó, né, ó. O fio. Ela tava meio branquinha mesmo. Mas é bom trocar agora, pelo amor de Deus, a vez. Chegar em Londrina e dar uma revisão nela, né, inteira. É, até agora tem que ver se não vai queimar o painel. O que a gente vai fazer. Vai ter que abrir tintim por tintim pra... Senão vai falhar no meio do caminho também, né? Não é, vamos torcer, né? Só 300 km de volta. Caiu um monte antes. Faltou uns dois dias, viu? Moto de enchente já, viu? Que dó, véi. É isso, ó. Esse aqui. Que dó, hein, amor. Bora? Acontece. Eles acham que caiu, porque caiu, né? Mas alguém tacou, viu? Agora sim, tamo pronto pra ir embora. Foi feita a troca de óleo. Tava meio esbranquiçado. E a gente colocou um pouco de graxa na... Ai, meu Deus. Calma aí. Colocamos um pouco de graxa na corrente também, pra gente poder bem de boa. Agora sim, gente. Partiu Londrina com a minha R3 de enchente. Vamos testar a bicha agora e fazer ela voltar ao normal, viu? Agora sim, bem-vinda ao Paraná. Ai, ai. Sério. Bora. Deus abençoe a nossa viagem. Tô meio apreensiva, mas vai dar tudo certo. Vamos entregar na mão de Deus. E bem de boa com a minha R3. E é isso. Vamos lá. Nossa primeira vez acelerando com ela. Um pouco mais. Vamos ver se eu vou sentir alguma diferença. Mano, ó. Oitentinha. Tá moinho, tá suave. Tá tranquilo. Tá, aparentemente tá tudo certo. Tá tranquilo. Ok. Tudo certo. Mesma coisa de antes. Acho que ela tá um pouquinho mais... Não sei. Barulhenta? Não sei. Pode ter alguma coisa no escape. Coisa que ela não tava antes. Mas... Ou é coisa da minha cabeça. Não sei. Né? Acho que agora a gente sempre vai ficar procurando alguma coisinha diferente. Mas vamos lá. Sessenta. Oitenta. Ou é coisa dura. Ou é coisa dura. Oitenta cushion Ai, galera do céu, acho que a gente já deve ter andado uns 80 quilômetros Só que eu tô com uma cólica, meus amigos, uma cólica Que, meu, nossa, eu juro que eu tô com vontade de parar essa moto Deitar no chão e rolar Nossa, gente, sério Só as mulheres vão entender o que eu tô passando nesse momento Cara, ele tá muito, muito forte E eu não consigo nem avisar o Renan Ai, gente, também nem adianta eu parar Porque vou ficar sofrendo aqui, ó, andando Sério, nossa, meu amigo Tá triste o negócio, viu? Que a dor é tanta que você fica... Mano, é a mesma coisa que a gente vier te cutucando uma agulha Você vai prestar atenção na agulha ou na estrada? Então é difícil, viu? Tá louco Pelo menos mais de 100 passou a moto, tá ótimo Ainda mais essas ruas aqui que tá meio ruim Tá cheio de lombadinhas, sabe? Das marca de pneu, dos caminhão Isso que eu acho mais perigoso Às vezes passa numa lombadinha, escorrega a moto Mas depois de Maringá pra frente o caminho é bom E aí a gente vai conseguir dar uma acelerada maior E chegar logo em casa Amém? Ai, meu Deus Cólica Socorro Repia a alma Ai, chegamos, pelo menos aqui no Prats Ok, sabemos que ainda estamos longe Só que agora, daqui a pouco a pista já vai duplicar E aí vai ficar bem melhor pra gente poder andar bem mais seguro, né? Rapaz, tinha cada buraco na pista Um bagulho perigoso E a dor só tá que aumenta, gente Juro pra vocês Uma dor nas costas Misericórdia Nossa, quando vem essa pistinha feita aqui É meu sonho Nossa, aqui vai igual um tapete Que delícia Tipo, você vai na segurança Sabendo que não tem buraco, não tem nada É outra vida, viu? Volto Ave Maria Ó as lombadinhas Que eu falo pra vocês É uma pior que a outra Você tem que andar no meio Aff, quase Então é muito perigoso essas lombadinhas Tá doido Ó lá Ai, pulei Tô pulando onda Nunca vi isso Olha aqui Meu misericórdia Se pular eu morro de dor Tá, pega, tio Vai com Deus Vai com Deus Vai com Deus Nossa Ai, galera Eu tô aguentando Pelo amor de Deus Não consigo raciocinar Não consigo raciocinar Rapaz, já não Já não passei por tanta coisa Pra que é uma cólica Uma hora dessa Pra quê? Isso, tio Vai passando Vai, vai todo mundo Vai, glória a Deus Passa um E passa dois Nossa, fumaceiro, meu tio Tá, pega Fumei tudo Ó, terceira faixa Ai Dá, bem correndo Tá indo bem de boa Justo comigo Sem pressa Ele também não gosta de correr Isso que importa Ó, só e o tanto de Buraco Aqui, ó Não tem nem como pular Pro outro lado Cheio de ondulação Essa é a única coisa Que eu tenho medo Ó Única não, né Exagerei Tenho várias coisas Mas isso aqui Eu acho que me deixa mais Com medo De derrapar a moto Ave Maria Gente do céu Ai, que dor Nossa Meu Jesus Ai, saboteia também Estica as costinhas Estica as costas Pula nas ondinhas Nossa, ó Aguenta Segura Ai, 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 ai Tá doido Agora sim Via duplicada Meus amigos Agora não vai na fé Ai Opa Gente, ó Ai, graças a Deus Nossa primeira parada Já andamos Uns 130 km Falta metade Ai, agora Descansar um pouquinho Ai, ai Amém Uh Como é bom Glória, glória Nossa Fica I Sombrou Alguma E parece que eu tô chegando em Londrina. Será um sonho? Nossa, gente, eu tô com a bunda quadrada. Você tá louco? Ai, ai, glória, glória. Tamo chegando em Londrina. Uh, uh, só vou comemorar na hora que eu estiver chegando e for de casa, meus amigos. Agora sim, oficialmente, chegamos em Londrina. Uh, ainda tô comemorando. Meus amigos, pra voltar até que foi rápido, viu? Mas cansativo igual. Ega, vamos pra casa. Quero chegar logo. Esticar um pouco as pernas. Nossa, eu tô com fome já. A gente nem parou pra almoçar, a gente só veio direto. E é isso. Vamos que vamos. Ai, como é bom a cidade da gente, né? É igual quando você vai chegando perto de casa. Vai dando uma vontade de usar o banheiro, vai dar... Surge tudo nesse momento. Você só quer chegar em casa. E eu tô igualzinha assim. Só quero chegar com os amigos. Amém! Ai, meu Deus! Ai, não consigo nem acreditar. Ah! Não consigo nem acreditar que eu tô em Londrina. Jesus! Ainda bem. Meu jet ski chegou inteiro. Caramba, dominou minha motinha, viu? Ah, vai. Essa moça aqui, ela faz motocross, ela nada. Ela faz de tudo. Nunca vi. Ai, meu Deus! Como é bom ver essa casa. Ai, deu por hoje. Chega por hoje. Nossa! Que horas são? Quatro e meia? Nós saímos de lá uma hora? Meio dia? Eu saí perto do meio dia, trocou a hora da moto, né? É, verdade. Ah, sacou a hora da moto? Trocou? Trocou pela terceira vez. Não sei lá. Tá, tava branco. Ai, amor. Meu pai, a gente não acabava, né? Nossa, eu não desvia aí, aí eu não chegasse. Mas tá bom, vem devagarzinho também. É, chega. Ai, vou estacionar essa moto que eu não quero andar nela tão cedo, viu? Ai, que big city que eu tô, viu? Tô com os pezinhos doendo. Uhul! Acho que agora caiu a ficha que eu cheguei em casa. Graças a Deus, Senhor! Ai, não acredito. Nossa, como é bom, cara. Ai, tô quadrada. Senhorzinho. Caramba, chegamos, viu? Olha, menina, nada comparado com aquela viagem. É o que você veio dirigindo, né? Aham. Mas eu vim de X-TV, meu confortável. Você veio de R3. Mas nada comparado com aqueles mil e cem quilômetros que eu ando voltando aqui. É, não. Com certeza não. Mas eu sou a X-TV guerreira, viu? A X-TV zona é top, filho. Você pode andar daqui pro Bahia que ela vai de boa. A minha R3, galera, acho que depois de toda essa viagem aí, ela tá funfando normal, tudo certo. A única coisa que eu vou ter que fazer é mandar arrumar a parte elétrica, que é uns fiozinhos. Ela veio dando um erro no painel, piscando? Não. Não deu aquele problema? Não. Só que agora eu não consigo ver quantos quilômetros ela tem e nem a viagem. Ela travou aqueles dois botões, do Select e do Reset. É, então talvez eu vou ter que tirar o painel, mandar alguém tirar e limpar a placa eletrônica dela ali. É isso, mas ela voltou, não precisamos vir de guincho. Igual a gente falou, a gente veio bem de boa. No final, nossas motos vai vir dentro do leilão. A X-TV já bateu. Não, não é de vocês, não. Todas as motos, molecada, você bebeu nem quando voltou com o seto e retrovou. Tudo veio destruído. Nossa. O hospital perdeu a placa do Ducati? Não, o Márcio. O Márcio? Não, e o legal é que o meu jet ski, ele vem muito bem. Meu jet ski? Não, meu jet ski, deles. É que nossas motos, nós não andamos com elas, né? Aí quando anda... Nós estamos acostumados, não é de carro. Carro, eu, olha, é mil km que eu vou deles. Agora a moto é um... Requer sua atenção toda hora. E sem uma musiquinha, olha, sem musiquinha é o que acaba com eu. Ou nós dá um jeito nesse intercomunicador aqui pra funcionar certinho, ou comprar um outro melhor. Quer, quer, quer um negócio agora? O que? Partiu o Hashmit, comer alguma coisa. Ai, vamos, não. Nossa, vamos comer qualquer coisa que eu tô morrendo de fome. Eu vou, eu vou te sujeir. Eu vou te sujeir também, meu amigo. Mas não vamos de moto, não, vamos de carro. De carro. Vocês vieram de boinha? Cegado. Cegadinho. Ah, gostei de ver, já tá usando a calça, viu? Aí, ó. Não tá me dando, meu. Eles saíram ontem, nós saímos junto ontem. Mas chegou hoje, isso aí, agora ontem. É, é isso. Então, vou deixando o vídeo por aqui. R3 tá inteiraça, minha filha. Pra quem viu essa R3 navegando aí, água abaixo. Graças a Deus, eu sou certa. E agora, igual eu falei, é só levar, dar uma revisãozinha. É isso, graças a Deus, eu chegava em Londrina. Agora não vai comer. Fua. Tchau. Tchau. Tchau.